Conta de anúncio tá variando muito, custo de uma pra outra. Por exemplo, eu tinha uma BM agora verificada, toda bonitinha. Do nada os custos aumentaram pra caramba. Tipo assim, o CPM, né? Aumentou tipo, tava no máximo 30, foi pra 50. Mesmo conjunto, tudo igual? Tudo igual, tudo igual. Fui lá pro... Mudei de BM, mudei de conta. Melhorou. Melhorou muito, muito. Tipo assim, o CPM tava 50, foi pra 15. Sabe? No 30, 25, no máximo. Por que isso, será? Cara, eu não sei. Facebook é louco, entendeu? Vai entender o Facebook, mas é bom que a gente tá trazendo pra vocês que tá funcionando. Então, se você tá com uma campanha que tá custando muito aí, né? Que você, pra finalizar uma venda, né? O custo de aquisição tá muito alto. Testa jogar em outras contas o mesmo conjunto pra ver se... Cara, não. Isso aí tem que fazer, tá, pessoal? Principalmente o pessoal hoje, com esse que tá mais escalado, que é de infoproduto. Assim, não conheço pessoalmente, mas eu vejo muito sobre isso, né? Pago também outros conteúdos pra ver. Eu vejo que o pessoal sobe em várias contas. São várias contas e são várias campanhas. E deixam... Vejo muita gente usando CBO, pessoal de infoproduto. CBO, se eu não me engano, deixam... Varia. Por conta, tem gente que deixa 300, 500, 1.000. E eles... No mesmo conjunto. Aí eles matam o que deu ruim do CBO e deixa rodando o que deu bom. Em todas as contas vai vendo isso. Então, você vai matando as campanhas por conta. E é diário. Ou seja, as melhores contas você duplica. Eles falam até que duplicar dá mais bloqueio. Eles falam pra subir do zero. O próprio criativo do zero é tudo de novo. O próprio criativo do zero de novo. Que dá menos bloqueio. O mesmo interesse. Mas isso é verdade, tá? Tipo, se você pegar uma conta nova no Facebook, você duplicar, tipo assim, nos dois primeiros dias, é bloqueio. Tá ferrado. É bloqueio. É certo, não duplique. Se for pra primeira aquece, vai duplicando devagarzinho que ela não bloqueia. Vai subindo novo ao invés de duplicar a mesma campanha. É, aí eles falam isso, né? Porque aí já é uma conta mais aquecida. Aí eles falam isso também que dá menos bloqueio. Porque eu também ainda não trabalhei com infoprodutos. Eu tô falando isso com essa... É porque eu também não tô... Eu escalando tanto agora. Mas a última vez que eu escalei foi assim. A BO de 100. A BO de 100. Foi. Até foi a de janeiro, né? Agora. Aí o produto deu uma saturada. A BO de 100, vários... Vários A BO de 100. Vários A BO de 100. Aí era... Um conjunto... É, era assim, ó. Vou explicar de certinho. Ó. A BO de 100. Anota. Pega e anota já, ó. Ó, é tipo assim, ó. Você duplica no outro dia, né? Beleza. Subiu várias. Vamos dizer assim, começou com... Seu produto deu bom, sei lá, no teste. Aí você sobe 50 campanhas de 100. Vou dar um exemplo. Pra... Programava pra 6 horas da manhã do outro dia. 50 campanhas em várias contas de anúncios. Não, não. É porque eu não tava com várias contas de anúncios. 50 campanhas. É. Não, pode ser. Você pode... Tanto... Hoje é porque, tipo assim, não tava ainda desse jeito que eu tô te falando. De diferença de conta. Isso mudou aqui de semanas pra cá. Tá. Que mudou. Conta o D Quente, gente. Então, ó. Ele fez desse jeito, mas já testa de outro, entendeu? Já testa em várias contas. Eu já mudei de BM de conta, tá ligado? Então, sem... Aí eu comecei a 6 horas da manhã. Eu deixava. Eu nem mexia de manhã. Eu só olhava. Mas eu deixava até meio-dia, uma hora. Se o produto aguenta, tranquilo ali. Até meio-dia, uma hora. Eu matava tudo. Matar, no caso, é pausar as campanhas, né? Eu pausava todas as campanhas que não tinham venda. Aí deixava as que tem em venda. 50? Tu fez 50? 50. Tipo, sobra 10, 20. Tá. 10, 15, 20. Aí você deixa essas aí. Essas aí, geralmente, vão vender o dia todo. Aí, beleza. Aí vai ter umas que vendem 2, 3. Algumas vendem 1. Tá. Só pra... Uma coisa. Quando a pessoa lança 50, tu lança 50 com o mesmo público? Com o público de interesse diferente? É tudo aberto. É só... Só você só coloca gênero, né? Se é pra todos, se é pra mulher, se é pra homem. E a idade. Eu gosto de separar assim, sabe? É... E tudo aberto. Sem nada. Sem interesse. Sem público. Sem nada. Sobe ali. Aí a primeira... Aí quando sai... Deixa só, acho que vendeu. Aí você vai olhando. Aí deixa ali. Meio dia e meia, mais ou menos. Meio dia e uma hora. Aí dava umas 2, 3... 2 e meia, 3 horas da tarde. Aí eu pegava e olhava de novo. E matava as que já estavam com CPA acima de 40. Porque até o CPA máximo era 40 reais. É, no caso, não é nem que eu sei o CPA máximo. É porque eu percebi que os que tem tipo assim, 40, geralmente não vendem. Se não sair mais, não vendem. Entendeu? Então eu já matava. Aí sobrava ali as de 2. Aí chegava de 7 horas da noite, eu matava as que só tinha 2. Aí ia treinar. Ia fazer alguma coisa. Só tinha 2... É, tipo 2 vendas. 2 compras, no caso, lá no Facebook, né? No caso, eu deixo marcado Pix, na compra Pix e cartão, né? Boleto eu não marco. Não marco. Aí eu faço uma parte para boleto, né? Do lado. Aí pronto. Matou 2... Aí vai matando de noite. Também não gosta de deixar a campanha ligada de madrugada. Sabe? É mais gasto. Deixa pronto. Matou. Aí duplicou. Depende do dia. Tem hora que você está duplicando e já aprova rápido. Tem hora que você está duplicando e demora. Então você tem que se ligar nisso também. Então duplica logo para o outro dia. Se não aprovar, vocês ligam as campanhas do dia anterior, né? Tipo, chegou às 6 horas da manhã, não ligou, não aprovou. Então exclui essas aqui e liga de novo as que estavam. Isso funciona também. Sabe? Então era isso que eu fazia. Ah, tu duplica e desliga a outra. Duplica e desliga a outra. Eu desligo, aí eu duplico e crio novas. Desprogramado. Sabe? Para 6 horas da manhã do outro dia. Duplica com o orçamento maior. Não necessariamente. Não. Eu posso fazer um teste de duplicar. Aí o que eu faço, por exemplo. Deu 50 campanhas. Deu bom para caramba. 50 campanhas. A gente viu quanto é lucro. O que você tem que analisar é lucro, galera. Profitify, né, Profitify. Olha na Profitify quanto é que está o lucro aqui. A Profitify você consegue colocar certinho o quanto você vai gastando por cada produto. Por cada produto. Então você vê lá na campanha. Está certinho quanto é que custou o produto, quanto é que lucrou. Deu bom? Deu um lucro bom? Escala, pô. Mete 100 campanhas, 150. E continua com o mesmo orçamento. É uma escala. Você não está aumentando o orçamento do conjunto. Você só está duplicando o conjunto. E aí ele vai encontrando novos públicos e vai convertendo ali. Aí desliga o que está... Chegou meio-dia, desliga o que está ruim. Exato. Aquela mesma coisa. Meio-dia, entendeu? Agora, claro que tem gente que escala diferente. Isso foi o que eu fiz. É, gente. Isso é legal falar. A gente traz várias visões aqui para vocês do que funciona para cada pessoa. É como tu falou. Né, Edu? Ah, às vezes o que está funcionando para mim não funciona para ti, mas funciona para o outro. E assim tu vai formando o teu jeito de escalar também, né? Exatamente. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí o que você tem que fazer também? Criar criativos novos. Porque o Facebook... Uma coisa. Esse teu fornecedor de criativo, dá para liberar para a galera? Rapaz, eu acho que dá. Mas não sei se ele vai aguentar a demanda, não. Ele atrasa. Ô, faz assim. Então, ó. Quem quiser o fornecedor de criativo do Edu, manda para ele um direct. Que daí ele vê com o fornecedor. Se rola e, enfim. Manda um direct para o Edu, ele vai... Fechou. Não, manda até mais de um. Tenho mais de um. É? Posso ajudar a galera. Tá, então beleza. Manda um direct para o Edu daí. Fechou. Aí pronto. Teste de criativo. Porque criativo no Facebook, ele dura mais. Porque eu sei que é diferente do TikTok. Porque quem tem resultado no TikTok, todo mundo fala isso. Satura rápido. O resultado é bom. Mas satura rápido. Você tem que criar outro. No TikTok. No TikTok. E é uma coisa mais refinada. O pessoal gosta demais da coisa original. O Facebook ainda funciona. Esse review de produto. Sabe? Esses vídeos. Eu só escalei com vídeo gringo. Nunca escalei com vídeo de... Eu mesmo comprei o produto para fazer. Sabe? Pegava vídeo de fora e... O designer, o videomaker, né? Criava tudo aquilo ali. Pegava várias coisas, né? Imagens e tal de internet. Montava aquilo ali. A gente botava uma narração ou... Ou às vezes nem a narração, só mostrava o produto ali mesmo, né? Porque foram vários produtos que a gente já escalou, né? Foram vários. Então, cada um foi de um jeito. A loja genérica, né? A loja genérica. E aí, cada um é de um jeito, tu vai... Entendeu? Tu vai escalando de acordo com o produto, enfim. Exato. E essa é a importância do network. Porque, beleza. Aí, ir para parar de funcionar. O que é que tu vai fazer? Às vezes é uma sacada que tu chega lá no grupo do Zap e pergunta para a galera que muda tudo, velho. Dá uma sacada para o pessoal aí. As últimas das últimas. As últimas? A gente... É difícil, né, Edu? A gente vai pedindo as coisas aqui, galera. Para vocês, ó. Sacada. Cara, a sacada que eu posso dar hoje é que eu não sei como é que a galera está em nível que está. Se você já está mais avançado, eu acho que você já tem o seu jeito de ter a sacada. Mas é a importância do network, né? Tipo assim, essa galera... Esse grupo de amigos que eu fiz lá, que eu falei em 2021, da casa, é meu grupo de amigos até hoje. Cara. É meu segundo amigo. São os meninos do Rio de Janeiro, da Bahia, né? Aqui de São Paulo. Tem gente até em Goiás. É galera que começou... Tinha muita gente começando junto. Hoje é todo mundo que está mais escala. Exato. Tem gente de Alagoas. Eu sou de Pernambuco, tá ligado? Então é a galera do Brasil todo. Então essa é a importância do grupo do network. Tipo assim, porque não é uma coisa que eu vou falar aqui que vai mudar teu jogo, sabe? Mas quando você está com as pessoas que estão no mesmo nível que você, daquele nível de consciência, vai ter uma cara que vai estar destoando. Então esse cara, ele vai querer ajudar você. Ele percebeu que quando ele ajuda, ele é ajudado. E aí E aí E aí